Ei, o que vocês acham que estão fazendo? Nós vamos jogar bola por quê? Nada disso, nós já estávamos esperando aquele outro pessoal liberar a quadra para a gente. Agora é a nossa vez. Nós chegamos aqui, e não tinha ninguém esperando. Isso é porque nós fomos no banheiro, mas nós estávamos aqui já esperando um tempão. Vocês devem estar falando isso só para pegar a nossa vez aqui na quadra. Não, nunca faríamos isso. Da onde vocês são? Nós moramos no bairro B. Por quê? Sabia, só podia ser de lá mesmo, folgados, e com essas roupas. Não somos folgados, e o que tem nossas roupas? Onde vocês moram? Nós moramos no Jardim Antunes. Então está explicado, vocês não passam de uns riquinhos folgados que se acham melhor que os outros. Vamos embora, Cauã. Deixa ele jogar. Mas isso não é justo. Eu não quero ficar discutindo com esses riquinhos. Oi meninas, nós podemos conversar com vocês? Ui, sim. Eu sou o Danilo, e esse é o meu amigo Enzo. Oi meninas, qual o nome de vocês? Eu sou a Bianca, e essa é a minha amiga Yara. Vocês vêm sempre aqui nesse parque? Sim, agora estamos vindo quase todo final de semana. Está tendo a exposição de artes este mês, então gostamos de vir para cá. Vocês moram aqui perto? Não. Meu tio trouxe a gente. Viemos hoje para andar de bicicleta e fazer piquenique. E meu irmão também veio, ele está por aí jogando bola eu acho. Mas agora já fizemos o piquenique, e já cansamos de andar de bicicleta, por isso estamos aqui só descansando. Ainda bem que vocês já cansaram de andar de bicicleta. Ui, mas por quê? Porque assim vocês vieram para cá descansar, e nós acabamos encontrando vocês. Se não, não teríamos nos conhecido. A Bianca é muito linda, tive sorte de conhecer ela aqui nesse parque. E quando vocês vêm para cá, o que vocês mais gostam de fazer? Na maioria das vezes jogamos bola, e às vezes jogamos tênis. Vocês já viram a quadra de tênis desse parque? É muito boa. Sim, nós já vimos, mas só olhamos de longe mesmo. Não jogamos tênis. Do jeito que o Danilo está olhando para a Bianca, acho que ele está gostando dela. O que vocês acham da gente tomar um sorvete? Sorvete, sim eu quero. Eu também. Bianca, Piara, até que enfim encontrei vocês. Nós já estávamos ficando preocupados. Nós estávamos aqui o tempo todo. Não tem com o que se preocupar. Hã, vocês conhecem esse menino? Sim, ele é o meu irmão. Bianca, o que você está fazendo conversando com esses moleques? Eles são meus novos amigos, Izaki. Eu não quero ver você falando com eles. Nem você, Yara. Mas por quê? Porque eu estou dizendo e pronto. Vamos embora agora. Mas eu não quero ir embora. Bia, é melhor a gente ir embora. Seu irmão parece estar bem bravo. Não acredito que a Bianca é irmã desse moleque. Tava bom demais para ser verdade. Ei, você não pode mandar nelas. Fiquem fora disso vocês dois. Eu não quero papo com vocês. Vamos embora, Bianca. Amiga, é melhor a gente ir. Se não, pode dar confusão. E seu tio vai ficar muito magoado com isso. Não acredito. Logo agora que a gente conseguiu conhecer umas meninas bonitas naquele parque. É, porque naquele parque a gente só viu mina feia até agora. Nem sei por que continuamos indo lá. É verdade, só mina feia. Tem umas que chega até da dó de tão feia que é, kkk. Mas a Bianca era linda, e legal também. A Yara também era bem bonita. Por que que a Bianca tinha que ser irmã daquele menino folgado? Que vergonha. Nem acredito que meu irmão fez aquilo comigo. Eu sei, amiga. Também fiquei muito triste com aquela situação. Mas fala a verdade, amiga. Aqueles meninos eram bonitos, né? Sim, eram mesmo. E aquele Danilo ficou apaixonado por você. Apaixonado por mim. Por que você está dizendo isso? Tá doida? Eu vi o jeito que ele ficou te olhando, amiga. Calma, eu esqueci de te contar. Naquele dia lá no parque que estávamos procurando as meninas. Eu encontrei elas conversando com aqueles riquinhos. Que riquinhos? Aqueles folgados que discutiram com a gente por causa da quadra lá no parque. Aqueles que vieram tirar uma com a nossa cara só porque moramos no bairro B. Sim. Esses mesmos só porque eles moram no Jardim Antunes e eles se acham melhor que a gente. Não gosto desses riquinhos folgados. Mas bem que eu queria ser rico também. Eu queria ter muito dinheiro. Morar em uma casa gigante igual essas do Jardim Antunes. Eu também. Mas se eu um dia ganhasse muito dinheiro, eu também iria ajudar as crianças do orfanato aqui da nossa cidade. Iria fazer uma doação para ajudar elas. Já sei. Eu tive uma ideia. Ontem minha mãe comprou comida chinesa e veio uns biscoitos da sorte. Atrás da mensagem tinha uns números. Minha mãe disse que são os números da sorte. Vamos jogar esses números na loteria. Quem sabe a gente ganha? Biscoito da sorte? Do que você está falando? Você não sabe o que é biscoito da sorte? Não. Biscoito da sorte são uns biscoitos que vêm com uma mensagem dentro. Você quebra eles e pega o papelzinho para ler a mensagem. Vamos lá em casa que eu vou te mostrar. E depois nós vamos lá fazer a aposta na loteria. Nem acredito que ganhamos na loteria. Estamos ricos. Agora sim. Isso que é vida, Isaac. Sim, e tudo graças a você, Cauã, e aquele biscoito da sorte, é claro. Mas agora que estamos ricos. Eu quero ir lá no orfanato para fazer uma doação para aquelas crianças. Sim, vamos lá amanhã. É muito bom ajudar as pessoas que precisam. Principalmente as crianças daquele orfanato. Vou chamar a Bianca para ir com a gente. Ela vai ficar muito feliz quando souber que vamos lá fazer uma doação. Todos nós da minha família sempre gostamos de ajudar e fazer doações para os que precisam. Bianca, é você? Oi, Danilo. Sim, sou eu mesmo. O que você está fazendo aqui? Eu vim fazer uma doação para esse orfanato. E você o que faz aqui? Eu também vim fazer uma doação. Eu venho aqui todo mês doar e ver as crianças. Sabe, depois daquele dia que te conheci, eu penso em você direto. Eu também, Danilo. Sempre penso em você. Não acredito. O que você está fazendo aqui? Está seguindo a minha irmã. Para com isso, Isaac. O Danilo está só conversando comigo. Ele veio fazer uma doação também. Você também faz doações aqui nesse orfanato? Sim, eu faço. Poxa, que legal. Você deve ser uma boa pessoa então. Mano, desculpe aquele dia lá no parque. Eu não queria brigar com vocês. É, eu também não queria brigar com vocês. Eu também te devo desculpas. Eu também, cara foi mal. Tudo bem, pessoal. Sem problemas. Ei, o que vocês acham da gente ir agora tomar um sorvete? Sim, boa ideia. Beleza. Sim, vamos lá. E aí, o que vocês acham da gente ir agora?